Vídeo aqui no canal Eu vou jogar Rocket E eu... Eu vou deixar ele Ué 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 Viu de que time então Onde é o meu... Eu não sei se tá vendo de que time Viu de que time Volou vintage Ô Ó Loginho Pera Ué Olooco bicho Viu de que time então Ele está pegando! O que é que soa essa merda? Olha a bola, olha a bola! Tá, soa azul! Merda! Olha a bola, olha a bola! Virei o cara? Urra! Meu que foi a golcota! Foi a golcota? Pode se acorrar a bola, hein! Amigo! O que é isso? Joga demais! O cara é para jogar mais um gol! O que é isso? Joga demais! Eita, pega, pegou um gato de feta de merda. Nossa, aqui. Errei. Eu que entrei! Ai, meu amor, meu Deus! Pegou tudo? Minha irmã, com uma rotação aqui! Ela chega! Eu tô na orelha da galera! É todas as merda! É isso, amor! Vem lá! A cada nível 10, cara! Não, 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 não! Esse é o meu rosto, meu Deus! Ah, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Errou! O garoto! O que é isso? Sai! Vai! Caminho! Estará na frente! Vai! Vou derrubar o merda! O merda! O merda! É o merda! Vai que sumiu! Não! Não! O farelo! O farelo! É que o pai ta farelo! Essa merda! Uuuh! Pula! Minha irmã quer Proabilidade, probabilidade Ei Não Vamos Vamos Olha aqui, Luma Ela chegou Nossa Boa time Eu quero de novo Eu quero de novo Eu quero de novo Eu sozinho Eu quero de novo Eu quero de novo Eu errei Oh, merda Eu tenho um outro assim, portanto Eu vou aqui na bola, merda Eu, merda Eu, merda Eu, merda Eu, merda Eu carrego de novo Ah, burda Eu, merda Eu, merda Eu, merda Uma merda! A bola foi para lá. Gol de novo, meu? De novo? Olha, eu sei. E com Deus. De novo, meu. Pai, muito chato. Vai falar agora sem ver. Pai, muito chato. Pai, muito chato. Pai, muito chato. Ah, são dois contra três. Oh, merda! Pai, muito chato. Pai, muito chato. Pai, muito chato. Não, não, não. Não, não, não. Pai, muito chato. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Olha aí! Bruh! Ana, tá bom! Ai, Ana! Você tem que ficar com a mão, né? Tá fora! Tá fora! Tá fora! Ai, Ana! Ih, não! Ai, Ana! Ai, Ana! Não, não! Não, não! Ai, Ana! Ih, Ih! Ih, 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 Ih! Eh! E aí E aí E aí E aí E aí Estão nelas! Estão nelas! Estou preso. Eu quero falar que eu não vou. Para ficar errado. Eu vou pegar minha aliança! É melhor melhor do que eu quero. Eu toory de f độ! Um dos Está tudo. Não, não é? Oh merda. Esquem-se isso não. Fui, 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 não. Eu. 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 Eu peguei. Urright. Boa, boa. Vamos atrás! Vai é isso ou você vai ele? É isso, eu sei. É isso, eu venho aqui. Olha o teu gado. É isso, cara. É merda! Viva aiá! Viva aiá! Ai, chave! Não! Não! Eu quero chave! Eu quero chave! 1, 2, 2, merda! 1, 2, 2, merda! É merda! Eu cheguei lá atrás de fundo! Arrasa, arrasa, arrasa! Arrasa, arrasa! Oh não! Oi, ia ser rolaço! Ia ser uma rolaço meu! Os caras roubou! Olha lá, olha lá! Eia, olha lá! Cheguei lá triga. Agora vai lá. Oh, dá para dar uma hora! Queira! Eia, olha lá lá! Apoio! Apoio! Apagé a pouco! Caramba! Caramba! Toto! Merda aqui! Toto! 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 Toto virado! Toto virado! Toto! Toto virado! Toto! Toto virado! Toto virado que le favureza... Toto.. Buonga jog wrestler... Ju deixando iť noonges noonges. Este commissioned Mark Shelf. Ah! 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 Vamos lá do Harry. atrapalha eles o atrapalhador rolou registro para a frente moleque o atrapalhador Eeeeh, como é que é mais? Não, 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 não. Dá, lê. Eeeeh! Olha lá, olha! O Cogô já tá marcado! O Cogô já tá marcado! O Cogô! O Cogô! O Cogô! O Cogô! O Cogô! Não! Olha já! Olha já! Onde é? It's a Fala! It's a Fala! It's a Fala! Vamos, vamos, vamos Oh, peraí Atrapalhou outro cara ali Ele aí Eu nela Eu nela Eu nela Eu nela Eu nela Eu joguei demais Não tô vendo o vídeo aí Eu nela Eu nela Tchau 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 Tchau